É um barulho diferente Eu vejo línguas como o que de fogo Pousando sobre o ambiente E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a abraça E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a abraça Me batizar com fogo É acender a chama em mim Me batizar com fogo É acender a chama em mim Levanta a mãozinha assim pra cima É o Deus do céu Quantos querem ser cheios do Espírito Santo É o Deus do céu Eu vejo línguas como o que de fogo Pousando sobre o ambiente E nós estamos reunidos E nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento É acender a abraça É acender a abraça E viva É acender a abraça 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 E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha, tem lenha, tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar E me batizar com fogo E acende a chama em mim Viva, desacupudo E acende a chama em mim E acende a chama entre nós, Senhor E acende a Tua chama O fogo sobre o altar continuará ardendo Vai arder continuamente Porque tem lenha pra queimar Nós queremos queimar Nós queremos queimar Nós queremos queimar Aleluia Levante a sua mão Levante a sua mão Aleluia Aleluia A nossa geração tem lenha pra queimar Grita Pode incendiar E vem nos batizar Em você A nossa geração tem lenha pra queimar Pode incendiar E vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode incendiar E vem nos batizar Viva, desacupudo E acende a chama em mim Viva, desacupudo E acende a chama em mim Se nos batizar Melhor E acende a chama em mim A nossa geração tem lenha E acreditável E acperformance tem lenha pra queimar E acрей É acelim É acreditável É acreditável